Obrigado por terem vindo Obrigado a todos de casa Que estarem colaborando Nessa campanha fantástica Maravilhosa Obrigado por esse coração Deus abençoe a todos Obrigado, obrigado Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor Que me acalma e seduz E essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta O navegante perdido Força dos humildes Dos aflitos Paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo Seu amor me conduz E essa luz É claro que ela é Jesus Essa luz Sigo em paz Sigo em paz O caminho da vida Porque O caminho é verdade E a vida é você Por isso eu te sigo Jesus Jesus Meu amigo Quero caminhar Do seu lado E segurar Sua mão Mão que me abençoa Me perdoa E afaga O meu coração Estrela Estrela Que nos guia A luz divina O seu amor Nos mandou E essa luz Essa luz É claro que é Jesus E essa luz Luz que me ilumina O caminho E que me ajuda A seguir Sol Sol Que briga A noite A qualquer hora Me fazendo Sorrir Claridade Fonte De amor Que me acalma E seduz E essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz divina É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz divina Essa luz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus As amores É claro que é liso As amores